A gente sabe que dois jogadores do Internacional despontam mais, o Maurício e o Johnny, houve uma possibilidade do Vanderson, queria saber do senhor se realmente isso chegou no clube, e se tem algum desses dois jogadores além do Vanderson, se isso foi verdade mesmo, mesmo que do ponto de vista especulativo de algum clube ou algum agente em cima do Internacional, se tem algum dos dois jogadores que a gente tem maior notícia da possibilidade de venda, se há uma proposta concreta, hoje se falou do Maurício no Real Sociedad e no Celta de Vigo. Meneghete, a gente por óbvio tem nesses dois atletas que tu citaste, ou até no terceiro no Vanderson, ativos importantes do nosso plantel, que tanto na qualidade técnica quanto no quesito até idade, são jovens, são jogadores mais jovens, mas temos outros atletas também que despontam e que volta e meia a gente acaba tendo sondagem sobre eles. Mas nesse caso ainda não temos nenhuma proposta, no caso do Vanderson também não teve proposta, essa informação que circulou ao Internacional ela não chegou, nós não avaliamos nenhuma proposta em relação a esse jogador e estamos, infelizmente, e eu falo isso com transparência e ao mesmo tempo lamentando que nós tenhamos que vender jogadores. Essa é uma realidade do clube, não é um desejo dessa direção. Está no orçamento do clube que para fazer frente às despesas recorrentes deste ano, nós teremos que fazer mais de 100 milhões em vendas. Isso significa, já fizemos aí, eu não tenho o número exato, mas acredito que em torno de 25 a 30 milhões desde o início do ano com jogadores e fazer 100 milhões em venda é um número expressivo. E isso a gente precisa mudar e não conseguiu mudar ainda. Eu aproveito a tua pergunta porque é um tema importante, quando a gente olha a fundo as contas do Internacional, a gente verifica que se você pegar, e essa é uma questão que eu acho relevante, se você pegar as despesas recorrentes, aquelas que são do dia a dia, despesas para funcionamento do estádio, folha de pagamento, jogadores, e você pegar as receitas recorrentes, são aquelas que entram de televisionamento, obrigações sociais e patrocínios, você tem um equilíbrio hoje no clube. Você consegue pagar as suas contas com aquilo que entra recorrente. Mas qual é o problema? Você tem um endividamento e um conjunto de outras questões que não são de agora, que batem na sua porta e que vão acima de 70, 80, 90, 100 milhões. E para fazer frente a essa despesa extra, o juro, por exemplo, da dívida, que são 70 milhões por ano, você precisa ter receita extra, senão você não consegue pagar. Então, esse é o desafio que o Internacional tem, e está enfrentando e terá para os próximos anos, sem dúvida nenhuma, da gente terminar com esse fantasma que fica todo mês batendo na nossa porta. A hora que a gente conseguir terminar com isso, a gente vai ter, com certeza, um clube equilibrado, sem a necessidade da venda de jogadores para fazer frente a despesas. Esse é o único problema e é por isso que a gente tem que enfrentar isso no mercado agora. A gente também tem a consciência de que nós não vamos nos desvalorizar os nossos ativos e por isso não vendemos jogadores na janela do início do ano, porque não tivemos propostas que chegassem aos números que o Internacional entende, que sejam valores que os seus ativos atingiram. E é da mesma forma que a gente está trabalhando agora. E é evidente que a gente sabe a valorização, sabe o aquecimento do mercado, sabe a forma como isso vai acontecer, trabalha com a possibilidade de reposições também. Então, quando tu me perguntas qual é os jogadores, isso já é também um pouco aqui do que eu estou falando, de como que a gente se planeja, também com a possibilidade de sair dos jogadores que possam suprir, porque todos os jogadores que saírem são importantes hoje para o grupo, nós não estamos falando de jogadores que estão sobrando no nosso grupo, e por isso a necessidade de ter esse planejamento e ser muito rígido com isso, para que a gente possa fazer os investimentos que tem que fazer na medida em que eles sejam certeiros, para que a gente não tenha problema de continuidade em posições importantes do elenco. E aí E aí